Olá, investidor! Você está sabendo que o governo está querendo tributar o seu fundo imobiliário? Vem comigo! Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, sou economista e consultor de finanças pessoais e no vídeo de hoje vamos falar sobre a tributação nos fundos de investimento imobiliário. Pessoal, durante essa semana foi divulgado aí na mídia, especializado por vários influenciadores em que o governo estaria pensando em tributar os fundos imobiliários, cuja principal atratividade é exatamente o fato de eles serem isentos de imposto de renda. Um pouco mais especificamente, a proposta que foi divulgada, que na verdade não seria tributado, o dividendo, ou seja, o pagamento de aluguel é distribuído para você que tem os fundos imobiliários, mas na verdade as receitas que são pagas para esses fundos seriam tributadas. No final das contas, não seria muito diferente do que tributavam-se diretamente, pois afinal, se entra menos dinheiro no caixa do fundo, significa que na hora de ele pagar os seus dividendos, ele também vai ter que pagar menos. A regra atual é disenção total do imposto de renda, tanto na entrada desse dinheiro para o fundo imobiliário, que obviamente vai descontar todas as suas despesas administrativas, e depois esse lucro que sobrar também é distribuído para o assumista, para o cotista, sem nenhum tipo de imposto. Com essa nova regra, a entrada do fundo seria tributada em até 20%, que evidentemente impactaria também na sua distribuição em até 20%. E essa notícia ganhou bastante força, até porque recentemente o governo federal veio alterando várias pequenas regras de títulos de investimento, como por exemplo os LCI's, os LCA's e os CRA's e os CRI's, mas no final das contas, na verdade não passou de um grande mal-entendido, porque provavelmente muita gente ganhou dinheiro distribuindo esse tipo de notícia. E na verdade o governo já veio, já desmentiu que na reforma tributária não vai haver essa suposta tributação sobre as receitas dos fundos imobiliários. Então o que acontece? Quando esse tipo de notícia é divulgada, muita gente fica em pano, corre no mercado, põe para vender as cotas, com isso o valor delas caiu e com certeza teve gente aí comprando um bom desconto. E pessoal, no final das contas, é aquilo que eu sempre digo, não adianta ter plano e não adianta correr para ficar operando essas notícias que são divulgadas. Porque das duas, uma, se a notícia for verdadeira, eu te garanto que antes dela ser divulgada na mídia, com certeza já tem muita gente que já estava sabendo e que já operou antes no mercado, por exemplo, você sair correndo não vai mudar nada. Se é uma notícia boa, aquele ativo já subiu de preço e se é uma notícia ruim, o ativo já caiu de preço, antes mesmo dessa notícia vinha a público. E a segunda opção é que essa notícia na verdade não era muito bem verdadeira, como foi esse caso, aí você vai correndo, faz uma operação ruim e outra pessoa que provavelmente já sabia que essa notícia não era verdadeira, vai lá e vai comprar aquilo que você está vendendo aí na pressa com um desconto. E no final, você sempre tem que ter um portfólio de investimento diversificado justamente para esse tipo de notícia, se for verdadeira, não impacta muito no seu desempenho. Obviamente, se todo o seu patrimônio estivesse investido em fundos imobiliários e essa notícia de tributação de até 20% fosse verdadeira, você com certeza ia perder muito dinheiro. Assim como também pode acontecer que se é uma notícia positiva, é você ganhar muito dinheiro. Mas o ideal é você ter um portfólio diversificado para que eventuais notícias ruins não prejudiquem significativamente o seu patrimônio. E uma última dica que eu vou deixar aqui, eu tenho que lembrar que esse ano de 2024 é ano de eleição. E como todo ano de eleição, acaba saindo na mídia muitas notícias que não são verdadeiras justamente para mudar o humor das pessoas por motivos eleitorais. Então, nesse período pré-eleitoral, é muito normal que o mercado esteja um pouco mais instável, ansioso, aguardando novas notícias e como conhecer o futuro da política do país. Mas você, como investidor pequeno, pessoa física, tome cuidado, não entre em pânico e, se você já tem uma estratégia bem definida de investimento, siga ela com solidez e não fique aí vendendo e comprando de acordo com o que você ouviu falar na mídia, não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, segue aqui embaixo e todo dia vamos falar um pouquinho da economia e de finanças pessoais, tá bom?